Tô tentando um elo hoje. Mas vai tirar esse elo de quem? Não consegui, tu tem pistola? Eu tenho. Tem pistola? Mostra a pistola aí. Ai, moço, eu vou quando eu te desafiar, eu quero ver essa pistola. Eu quero ver a pistola. Eu quero ver a pistola. Ó, que tamanho é essa pistola? A diferença de qual tamanho é a pistola. Não tem que saber, moço. Ah, é pequenininho. Não pode. Tem que pôr isso. Vê, moço. A minha pistola é assim. Ó, meu Deus, eu tenho. Ó, meu pistoludo, mano. Que cor que é a tua pistola? Que cor que é a minha pistola? Que cor que é a minha pistola? Que cor? É branca, ué. Não pode. Por quê? Tu vai no meio da cartinha, ela com uma pistola branca, ela vai que tu tá louco. A minha pistola é preta. Mas você não pode. Não pode. A minha pistola é preta. Mas você não pode. Toma. Não presta. Não presta, por quê? Pra furar. Ai, que orça. Daqui sai bala. Tá tudo, velho. É bala de massa, moço. Ele deve ter uma pistola. Caramba, eu tô louco, eu vou lá, tá louco. Vou lá, tá louco. Vou lá, tá louco. Vai. Vamos. Achei. Pegou. Ah, véi. Meu amor. Atenção no quê. Achei, riding t angels. Achei. Ora, na montanha. Minha pistola. Achei. Achei. Achei, rola, fora a seguir. Achei. Achei, rola, fora a seguir. Eu tenho que matar o César Marquinhos Vai lá o quê? Engorda aqui Engorda aqui Engorda aqui Eu tô mandando Vai lá o quê? O campeão tem que comprar Ah, você manda um gato É... Eu não gosto, eu vou Não tô perto, não tô perto Quero, ó... Não é problema Ah, porra Fica na empaia, três, passe, ação É passando! Ei, fala pruxinho! Fala, estão! Erro! Ei, não! Perdeu, dona puta! E é Jackie Bauer!